Temos dois projetos de lei, já agradeço o vereador Serginho. Eu mandei uma mensagem para o Serginho no sábado, pedindo que o Serginho agilizasse dois projetos de lei. Quero agradecer ao vereador, cheguei aqui para minha boa surpresa, os projetos que estão aqui, de minha autoria, e sim com as proporções do gabinete. Aproveitar para registrar também aqui o vereador, chegou para mim aqui que o vereador Aline não está bem de saúde, e esse motivo da ausência que ela irá apresentar, testar o médico, na próxima sessão. Chegou para mim, porque eu sou o primeiro secretário da casa. Excelente, vamos lá. Como eu já tirei o processo 13, autônomo e leandro Luciano, fiquem obrigadas as empresas, instituições e organizações públicas, privadas ou não, governamentais, fundações, autarquias, que serão em contrato, convênio ou quaisquer instrumentos de vínculo formal do município de Itanguá, a comunicar e apresentar em cópia do referido contrato, convênio e quaisquer outros instrumentos de vínculo com a Prefeitura, apresentar à Câmara de Vereadores de Itanguá. Aparecendo a Comissão de Justiça, após a análise do referido projeto de lei, a comissão reunida leva em consideração que o projeto se enquadra nos ditames legais e constitucionais, diz que o projeto versa sobre transparência dos contratos de qualquer tipo de modalidade e que seja encaminhado obrigatoriamente para o Poder Legislativo e, desta forma, diz que o projeto é oportuno, demonstrando a preocupação do vereador Zé Láfrico pela transparência. Assinam Paulo Sérgio Moreira Carvalho, presidente relator, Paulo Roberto Ferreira Sobrinho e Jair Lúson Rosa, membro. Outro projeto de lei do meu gabinete, excelência. Dispõe sobre composição e reestruturação da Divisão de Saúde Pública e fiscalização sanitária, da criação e transformação de cargos dos profissionais de nível superior, do quadro permanente da Divisão de Saúde Pública e fiscalização sanitária do Itanguá, dando outras providências. Aparecendo a comissão, está dentro dos ditames legais e constitucionais, o projeto versa sobre adequação da composição do órgão de fiscalização sanitária, criando regras mais eficazes com detalhamento das atividades, o que visa aprimorar no fato os serviços oferecidos. Desta forma, ainda que possa ser discutido por cinco vícios e iniciativa, o prefeito poderá sancionar o devido à situação atual do município. Continuando, excelência. Quatro proposições do gabinete. Prefeito Volta, solicitando informações a respeito da existência de ações para concessão de auxílio para os bíblicos empreendedores da cidade, requerendo informações sobre as razões para o ainda não funcionamento da estrutura montada para o atendimento exclusivo dos pacientes contaminados por o Covid-19. Ao prefeito Volta, indicando a colocação de placa no próprio público localizado ao lado da escola de Arena, no que é o bons dizeres, proibido colocar lixo e fogo sujeito à luta, e ele indica a colocação de caçamba no referido local. E finalizo ao prefeito Volta, indicando medidas de mais segurança na Estação Cidadania e Cultura, localizada em Manderantes 2, do que tange os computadores lá disponibilizados, excelência. Acesse o nosso site www.manderantes 2, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 2, do que tange os computadores lá disponíveis. www.manderantes 2, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 2, do que tange os computadores lá disponíveis. www.manderantes 2, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 2, do que tange os computadores lá disponíveis. www.manderantes 2, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 3, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 3, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 3, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 3, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 3, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 3, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 3, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 3, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 3, do que tange os computadores lá disponíveis para o nosso site www.manderantes 3, do que tange em tempo real para esta casa, porque a gente precisa ter um acompanhamento fundado, porque não adianta ficar, vou repetir, eu não tenho o menor medo de crítica institucional e nem de ameaça velada, porque eu falei e provei o vereador Peixotinho, porque fora da nossa obrigação, e eu falei para os senhores aqui, meses falando, senhores, observem as formações partidárias, senhores, por favor, parceria é uma coisa, se a gente não cuidar da gente, ninguém vai cuidar, porque a verdade é que prefeito nenhum gosta de requerimento, prefeito nenhum gosta de indicação, sabe o que todos os prefeitos vão falar para a gente, todos, assim, não faz esse negócio não, liga para mim que eu resolvo, sabe por quê? Aí você fica feliz, só que isso aqui é prova documental, isso aqui é um poder, um requerimento que às vezes alguém menospreza, um vereador, eu lembro que uma vez eu saí da sessão, o vereador vai, que estava sendo ridicularizado ali, eu nem contei para ele, olha o vereador pedindo roçada, mas ele sabe a importância daquela roçada, se ele pediu, ele é o povo, nós somos o povo, ninguém representa o povo como câmara de vereadores, ninguém, ninguém, é porque nós não conhecemos o tamanho do nosso poder, e a culpa é da estrutura, que ela é votada, porque o vereador não tem direito a nada, então o vereador ganha eleição tem direito ao assessor, o resto é tudo negociação, é diferente de negociar, então é um projeto de lei, já que a gente demora, a gente é sempre o último a saber, marido traído, acontece tudo, vereador só tem valor quando o executivo tem pressa, aí chega assim ó, nem avisa, aí o secretário que nunca vem aqui aparece, vereador, pô, vota aí quem está precisando, agora faz um projeto seu, quantas vezes tentaram mudar texto de projeto que sai daqui, isso aqui é o poder, se foi aprovado, não tem que discutir nada, foi aprovado, a câmara deliberou, não tem que discutir, ou sanciona ou não, então é um projeto que traz para cá a responsabilidade de tempo real, fez lá, chegou aqui, eu quero agradecer a presteza da comissão do justiço da redação, o outro projeto de lei, eu pedi ao presidente para discutir tudo de uma vez, só que eu acho que a gente ganha de dano, o meu segundo projeto de lei é muito simples, a estrutura da nossa fiscalização sanitária, a nossa vigilância sanitária, não há autonomia em várias situações, você não tem, você não tem hoje os funcionários que estão na linha de frente, ali no poder de atuação, existe uma necessidade de se dar mais poder, eu esqueci o nome do funcionário, que é o graduado, então agora você tem um, se eu não me engano, e aí você pega toda a equipe de fiscalização, dá uma série de incumbências, mas eles não têm o poder da caneta, então é um projeto que visa dar esse poder da caneta, eu vejo a estrutura de fiscalização nossa sofrendo, não tem ninguém na nossa fiscalização, é Fernando, Fernando, e eu acho que tem Fernando, você tem mais alguém que eu não conheço, aí se culpa a fiscalização, se culpa a quadra municipal capenda, se culpa a defesa civil capenda, e está todo mundo na linha de frente, então são projetos, esse é o meu papel como legislador, Brasil, são projetos que a gente estudou a várias mãos, fez a várias mãos, pensou a várias cabeças, sobre os meus requerimentos, eu vou começar do menos importante, para mim é o mais importante, todos têm importância, lá na estação da Cidadania e Cultura, já fui aqui, o vereador Valdé Caetano, que é um vereador atuante e responsável, já me disse que há segurança lá, só que é muito bonitinho aquele vídeo transparente, é muito legal, passa uma imagem totalmente diferente da nossa realidade, qualquer um que passa na rua vê pelos computadores expostos, e aí eu vou falar de novo de credibilidade, o nosso governo perdeu a credibilidade faz tempo, e vou repetir, não sei o que eu estou dizendo, são os números, são as pesquisas, isso é ciência, quando você não tem credibilidade, você não tem mais nada, do jeito que está lá, é uma tentação para qualquer aluno, o que eu estou pedindo, custa isso, vou tomar isso no filme, naquelas janelas, é só isso, porque o vigia está lá, aí a hora que ele não tiver, tem uma distração, e vigia, não tem poder de polícia, até tem poder de polícia, não tem a força da polícia militar, então o que eu peço, é só isso, e se filmar aquilo lá, não custa nada, até a hora de chegar lá, a gente tem um problema grave, aí é o que eu coloquei na minha proposição, vai se injustificar, vai se tentar justificar aquilo que é injustificado, sobre o terreno ao lado de ali, ela também não entenda, sinceramente não entenda, e eu não vou nem expor figuras públicas da nossa administração, porque eu tive denúncias com fotos, virou um lixão do lado da escola, e aí eu não vou afirmar, porque eu tenho muito cuidado, eu tenho muito cuidado para não falar aquilo que eu não tenho certeza, recebi informações que tem profissionais na escola que ajudam a sujar, em morador ali, me disse, você olha, eu não aguento mais, eu estou há um ano pedindo que se limpe isso aqui, pô, eu fui lá, realmente, nada demais, gente, vamos limpar, bota a cação, e bota lá uma placa gigante que é proibido jogar lixo, aquele da prefeitura, que é sujeito a multa, isso é barato, isso é prático. Sobre as duas proposições finais, sobre o auxílio ao meio do empreendedor, não estou fazendo jogada de marcas, já sei que é difícil, sei das dificuldades do nosso orçamento, mas sei que então vai ou se prioriza, muita coisa que deveria se priorizar. Nós não temos 500 reais para dar para cada meio do empreendedor, se cria o auxílio de 200, mas você tem que dar uma resposta, porque está todo mundo urrando, pior do que a questão financeira, é você olhar e se sentir desamparado, qual foi a ação da administração que eu faço parte nesse sentido. O que eu peço, uma análise, uma resposta, outra coisa que me impressiona, eu estou quieto, só observando. A gente vive um momento de pandemia, que o governo pode ter ações diferenciadas por conta do decreto de calamidade, mas as nossas respostas não chegam antes de 15 dias. Aí alguém vai dizer, mas é claro, eu estou cumprindo a lei orgânica. Bacana. Custava as nossas respostas rápido? Mas para quê? Para que responder o vereador? Para que responder o vereador? Está certo? Está dentro da lei. Eu não recebi nenhuma resposta ainda, porque está dentro da lei. Da lei que retarda as nossas ações. Vou repetir, se houvesse necessidade desta Câmara votar algo, estava todo mundo aqui assistindo a essa sessão. Um monte de secretário aqui. E para finalizar, eu fui fiscalizar, quero mais uma vez, a gente vai parabenizar a Secretaria de Saúde, ela estava trabalhando no domingo, mas o corteiro não está funcionando. Tem pacientes com suspeita de Covid dentro do centro de saúde. Para que que se alugou? Um corteiro caríssimo, não é barato, porque aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre o cargo da gente. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre o cargo da gente, que é caro. E não está funcionando ainda. Há quanto tempo é que ele contém que ele está lá? E ela falou, vereador, eu estou exatamente correndo para que a gente, na quarta-feira, esteja com ele funcionando. Mas eu quero a resposta oficial, porque ao contrário do que alguns acham e afirmam, esse papel vale muito. Nosso inquilíbrio vale muito. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, são ações, e eu estou repetindo a gente, eu falo com muita serenidade. Como eu disse aqui no tema livre, talvez eu seja quem tem a maior passagem na história política de Itapá. Com todo respeito ao seu Jair, ao seu Carlos Pereira, ao Alga, e aqui eu não estou falando de expressão de cargo. São quatro mandatos, várias campanhas, mas duas presidências vencidas, fora as perdidas. Uma campanha de deputado que não foi fácil, mas me orgulho muito. Foram mais de seis mil votos sem dinheiro. Alguns dos senhores aqui colaboraram. O governo não participou da minha campanha, vou deixar claro. Teve algumas ajudas pontuais, individuais. Eu sou grato ao prefeito Valder, a várias situações, mas não foi projeto do poder. E você se sabe, o governo está certinho. Certinho. Porque se eu hoje tivesse tido 12, 13 mil votos, se hoje eu fosse candidato ao prefeito, pode ter certeza que muita gente que está cantando de galo ali, eu ganhei a eleição, no dia 2 de janeiro eu cantava de galo, nem atrás não vá mais. Então está certíssimo. Fizeram o decreto de cara certinho. Pô, se esse cara virar prefeito, vai dar problema para a gente. Então eu não sou candidato ao prefeito. Agora o que eu vou fazer na minha vida política é o direito meu. E vou repetir, esse governo vai ajudar a construir, nos momentos mais difíceis, mais difíceis. Novembro de 2015, Valder, juntei aqui uma turma de amigos, pagamos uma pesquisa. Você está perdendo 60 a 20, seu governo tem 50 a 60 de rejeição. É, é um absurdo. Não acreditava. Peguei aquele carro, levei lá no Instituto de Pesquisa. Sentamos numa mesa, fizeram as análises e ele não aceitava aquilo. De jeito nenhum. Virou as costas e fez o que tem que fazer. Contratou o Instituto dele. E aí descobriu que aquilo, o não agrediu o Valder, porque o Valder a gente morreu. Eu lembro que ele falou assim, Papai Noel, aquela ONG, era ONG, o Santos, como sabe o Santos, o nome da ONG, está tão legal. Eu passei e ninguém me vaiou. Eu falei, mas ninguém te aplaudiu? Eu lembro o exemplo que eu disse, era por isso. Se fosse um isolo, passando ali, a metade estava chamando ele de monstro, a metade batendo o pau. Eu, por exemplo, sou fã do Sérgio Moro, para mim, é um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Sujeito macho. Para mim, é um dos maiores. Tem gente que odeia. Não é quem falou que é um péssimo. É isso. Respeito. A minha análise é totalmente diferente. Mas por quê? Porque ele tem significância. Quando você passa no lugar e ninguém te aplaude, ninguém te vai, o nome disso tem significância. E naquele momento, politicamente, ele tinha significância. E aí ele foi trabalhar. E eu passei por um projeto de construção de algo que era um projeto derrotado. Eu estudei construir. Fui presidente de Câmara e só eu sei o que eu passei. Meus dois primeiros anos, ó, beleza. Os outros dois, só eu sei o que eu passei. Enfim, senhores, eu quero agradecer mais uma vez a Comissão de Justiça de Relação, que demonstra que o fato de ser um partido do prefeito não faz com que se segurem pautas. Porque essa casa não tem essa mania de segurar pautas. Posso ter qualquer diferença de presidente de Pregóia, mas nunca vi Pregóia segurar pautas. Então eu trago esses dois projetos. E eu acho que o principal projeto é o que faz, é o que diz que chegou lá, convém o processo, contrato para a casa na mesma hora. E vou repetir, independente das nossas bandeiras políticas e eleitorais, e cada um vai ter que tomar o caminho que achar que ele não há, nós somos vereadores até o dia 31 deste ano. 31 de dezembro deste ano. E temos que agir com a responsabilidade parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Pode ir na discussão? Uma palavra. Seu presidente, nós estamos aí junto com o Pregóia do Luciano, que é o depronto dessa casa. E o que foi de melhor forma, nós sempre votamos a favor. Mas ele citou aí duas pessoas muito interessantes, como o Leonel Frisola e o Zé de Moura. E quando o Leonel Frisola falava, se... Como é que se diz? Se a rede de grupo for pela direita, você vai pela esquerda. E se a rede de grupo for pela esquerda, você vai pela direita. Então, o Serra de Coro está indo para a Grupo. Você não segue ele. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Assim, vereador, eu assisto tudo de qualquer lugar. Eu, para mim, para mim a dor é uma emissora com outra qualquer. A gente tem uma fábrica de fake news de todos os lados, né? E uma capacidade de um tentar desmortar o outro. Eu vejo qualidade de todo mundo. E falo mais, com todos os programas, se hoje tiver essa eleição de novo, a tarde de Bolsonaro, eu votaria em Bolsonaro. Porque eu não votei em Bolsonaro, na verdade. Eu votei contra o que o PT significava, o partido que destruiu esse país no momento que tinha o dever de reconstruir a sede de poder. Então, na verdade, eu nem votei no Bolsonaro no primeiro turno. Mas se tivesse o segundo turno hoje, novamente, eu não votaria a tarde em hipótese alguma, mesmo sabendo de tudo o que iria acontecer. Isso é a democracia. Isso é o belo da democracia. Então, quando eu citei aqui o prisório, eu nunca fui prisorista. Mas o prisório tinha personalidade forte. Quem tem personalidade forte, sempre vai pagar o preço. o prisório tem personalidade forte, o Lula tem personalidade forte, o Sérgio Moro, o Bolsonaro. Você pode concordar, não. Mas são pessoas de personalidade forte. E eu me orgulho de ter personalidade forte. Agora, tem muita gente que é marido, é que a gente pode tomar decisões erradas. Mas a gente tem que tomar decisões. Tem gente que se esconde atrás e tem um monte. Normalmente, é quem mais causa cano para a cidadania. E aqui vai ter um monte de gente escondido causando dano para o nosso município. Obrigado. Então, Sr. Presidente, eu cito aí o Lula. Eu cito o PT. O PT, com o governo que deixou em reservas internacionais, que o Fernando Henrique deixou dívida, o PT deixou 370 e 80 bilhões de reais em dólar em reservas internacionais. E deixou no PMDS 500 de tantos milhões de reais. deixou na Carta Econômica cento e tantos bilhões de reais. E deixou no Banco do Brasil cento e tantos bilhões de reais. Então, eu não sei. Quem que roubou? O... 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 O Juninho falou do PSDB, falou que é Jesus, quando Sérgio morrou. Muito obrigado. Muito obrigado. A história vai dizer, não. A história está aí. Então, não vai usar a palavra, não? Eu não tenho que usar, não. Eu? É. Ah, eu falo. Não, vai falar template, não. Senhor presidente, aqui foi dito que a cloroquina seria um remédio. Vocês estão lembrados. A cloroquina veio a pedido do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos já morreu mais de 50 mil pessoas. Que remédio é esse que o cara mandou para o Brasil? O Bolsonaro gritando pela rua. É lamentável a gente ter esse tipo de coisa no nosso país. Ter esse tipo de país do primeiro mundo. Hoje o PT estava levando nós para o primeiro mundo. Mas, infelizmente, foi cortado com uma armação muito bem feita junto com os Estados Unidos, né? Junto com os Estados Unidos. Quebrou nossas empresas, quebrou nossas economias, quebrou tudo. Nosso país está, ó, embaixo do sapato e dando ao trânsito. Então, é lamentável a gente estar passando por isso. Eu estou na política há pouco tempo. Sempre fui acompanhado. Sempre acreditei. Eu posso muito te ajudar. E... Mas hoje eu estou me empenhando mais em estudar, em estar aí acompanhando a política, para ver realmente o que é verdade e o que é mentira. Muita gente está sendo enganada. Muita gente está sendo enganada. Dentro da política, em tudo quanto é entrado. Então, pessoal, vamos abrir a mente. Vamos prestar atenção no que está acontecendo no nosso país e no mundo. porque não está brincadeira. Muito obrigado. Por que não está brincadeira? Muito obrigado. Porque era dois minutos. Presidente, bom dia, bom dia os demais partidos da casa. Resolvi que a nossa live, né, para mostrar para o nosso paciente de tanguário a preocupação dessa casa, né, que vai fazer uma sessão uma vez por semana, você já diminuiu aí o dia, para poder não aglomerar, né, mas é importante. Salve, pessoal, para virar um banho na internet, mas voltando novamente, né, para passar para a população aí, né, a importância de nós, representando um pouco, né, fazer esse trabalho, né, preocupado aí com a nossa saúde, com a nossa população, nesse momento aí, né, da pandemia, trabalhando o nosso país em geral. Então, as pessoas pensam, mas vereadores vão trabalhando, vão na rua, eu vejo não só eu, né, preocupado, mas todos os colegas aqui, cada um do seu jeito, mas cobrando aí, né, a senhora do executivo, das autoridades da cidade, eles estão presentes, né, têm feito um trabalho de excelência, tanto a polícia, as pessoas que compõem aí o quadro da saúde. Então, acho que é importante, né, que a gente valorizar esse pessoal que tem trabalhado, tem feito diferença aí num momento tão difícil, né, colocando nessa linha de fogo. A Guarda Municipal, ontem eu fui ali, na feira, na nossa cidade, vi ali eles, né, trabalhando, comprando comigo e orientando as pessoas ali, né, nós acho que é importante o trabalho de cada um e agradecer a cada um deles também, por esse trabalho importante na vida de cada um de nós, de nossos municípios, da cidade. Obrigado. Excelência. E aí, Quer comprar por aí? Não. Primeiro eu quero parabenizar o vereador Adão por essa postura dele. Que ele vem estudando, vem se dedicando e isso é bacana. E o que o senhor falou foi verdade, vereador. Algumas pessoas não gostam do PT. Não sei qual é o motivo. Qual o vereador Luciano. E ele não gosta porque ele tem uma posição contrária. Ele é de direita. Ele é o PSDB. Todo mundo sabe que o PSDB é feito. Só que ele era apontado. Igual eu fiz uma live, até parabenizar o seu amor. Pela atitude dele. Porque não é fácil ter atitude, sabe, dele adorando. Ou você tem ou você não tem. Não tem como ficar em cima do muro. Igual eu já vi muita gente ficar em cima do muro aqui nessa casa. E agora se revela. Então, um dos motivos que eu não queria sair do meu partido. E falei com o Lula, que é o presidente nacional do meu partido. Que eu sou frisorista, tá? Gosto muito. Gosto do professor da Cine Ribeiro. Então, a gente no PDT tem um pensamento diferente das pessoas do PSDB. Tem um pensamento diferente das pessoas que são do tempo. Mais muito, no âmbito municipal, é diferente. Igual o vereador Luciano Luz. Ele é do PSDB. Quarto mandato. O primeiro a gente disputou pelo PDT. Se eu não me engano. Não. Se você foi do PSDB, você foi do PSDB. Então, assim, o que que acontece? E eu não queria sair do PDT por causa do que eu acredito, tá? Que é o legado que o Leão Anel de Moura, que o pessoal lá deixou. E aí, vereador Dão, eu vejo, igual eu sempre vi o vereador Luciano defendendo a essa, a essa, a essa. Lá atrás. Lá atrás. Nem agora não. Defendendo o PSDB. Mas ele tem que defender. É o partido dele. É o partido dele. É o que ele acredita. E aí, quando o senhor defende o PT e quando eu defendo o PDT, é o que a gente acredita. E as pessoas têm que respeitar. Por isso eu não queria sair do PDT. E quando eu saí, eu vi o sorriso lá que eu estava vacinando. Estava triste por um lado e feliz por outro. Porque eu saí do ninho de cobra. Então, eu estava feliz. Mas, se eu soubesse que ia ser dessa forma, eu teria levado o PDT para o filho do Voltaire. Não teria o PDT, não. A gente teria levado o PDT. Mas, só que nem todo mundo tem palavra. E aí, quando a gente vem falar, as pessoas querem dizer que a gente está falando mal. Tem um partido político. Tem um partido. Tem um partido. Tem um partido político, porque eu exilii com o PDT. Ter de novo. Eu tive que sair. Eu saí do PDT, porque eu nunca estava. Agora, em 2012. Então, eu sempre fui filiado do PDT. Muito obrigado. Então, assim, e é uma pena que quando a gente vai falar tudo o que acontece, igual eu estava falando ali agora com o vereador Juliano. Ai, eu não sabia que foi dessa forma. Mas, sabe por quê, Dão? Não sabe? Porque, às vezes, a gente fica calado. Porque eu não quero arrumar conflito, não quero arrumar briga. E, quando eu falo às pessoas o real motivo, meu vizinho, Domingo, me dá uns parabéns. É porque eu falava que você saiu do PDT, que você é safado, que você é isso, que você é aquilo. Mas, aí, você fez uma live e você explicou o real motivo. Eu falei, aí, você sabe o meu safado, né, Dão? Né, ô, Domingo? Quando a gente fala a verdade, porque eles, aí fora, eles plantam uma mentira, tá? Pra se tornar uma verdade. O cara não tem coragem de falar o que ele realmente fez. Ninguém fala. Então, assim, quando a gente fala de PD e PSDB, eu sou favorável pelo PD. Porque a gente sabe todo o trabalho que foi feito. Não adianta falar que o Lula é corrupto, que não sei quem é corrupto, porque todos eles são ladrão. Só que eles tinham o PSDB, o que pro Lula é propina, o PSDB é no ação. O PSDB é no ação. E, aí, quando a gente vai falar, a gente pode até ficar chateada. Mas, é verdade. Sabe, galera, Gloriano? E, aí, eu costumo dizer que o Binho fala é, a Lula não merece castigo. Ah, Lula é isso, Lula é aquilo. Ah, é isso. Tá solto. Corrupto. Ladrão. Mas, no finalzinho, eu acho que o vereador Lula Luciano até falou aqui, acho que ele estava meio desentendido lá no PSDB, ele até falou isso aqui, que é extra corrupto, ladrão. Mas, se for ver lá no arquivo lá de Feitosa lá, ele deve ter bem falado dos senhores ali dentro, o pessoal do PSDB. Lá nos arquivos de Feitosa tem. Isso vale até ouro. É igual, é igual, é igual, quando eu homenageei aqui com o ex-preferido Carlos Pereira. Política tem essas coisas. Qual hoje? Hoje eu estou com o pastor. Mas, de repente, se eu vier candidato a prefeito, algumas pessoas que estão do outro lado e ficam simpatia por mim, podem me apoiar. Isso não quer dizer nem que eu sou safado e nem que eu sou desonéstico. Isso é político. E muitas pessoas não entendem. Eu pedi para o presidente da casa para poder pagar uma pessoa que não me ajudou para vereador, provavelmente não vai me ajudar. Mas, por que eu pedi? Porque faz parte do contexto político. Hoje, ela não me ajudou na eleição passada, não me ajuda nessa. Mas, até duas, três eleições, pode me ajudar. E isso que as pessoas não entendem. Vou concluir. Broma é a arma de otário. Eu vejo as pessoas falando mal de mim. Eles pedem, sabe por quê? Eu ajudei. Eu ajudei. Primeiro mandato de casa de Pereira. Lembro como se fosse hoje. A gente chegou de um ano. De um veneno do Santa Débora em Paris. A gente chegou de um campeonato que teve lá em Mataé. Veio todo mundo. Um ônibus cheio para a igreja católica. E Carlos Pereira. E elas foram no final de semana antes da eleição. Só assim, eu ajudei Carlinhos na eleição de 2004. Só que aí, acho que ele prometeu o tempo de entregar para as pessoas. E aí, em 2008, ajudei Paulo em 2008. E em 2012, ajudei o cara do Adão. Fizemos 227 votos. E aí, em 2016, eu ajudei o Rodrigo. Mas com um processo que eu já vi a estudar o homem do Ananato. No primeiro, que ele perdeu, quando ele viu as eleições. Em 2008, e deu em 2012. Mas é um contexto político. Quando eu falo que o Bronco é arma de atalho, que às vezes as pessoas vão para o lado pessoal, para o lado pessoal, que aí, numa polícia, não acompanha a cultura, mesmo que você queira, a gente vai dar uma pessoa, você não pode ajudar. Porque aí, ele vai adversário político. E aí, se torna inimigo. Igual eu hoje... Vou cumprir. Igual eu hoje, com o deputado Mando Sarechandri. Como eu mostro uma pessoa que não tem parada. Uma pessoa que é safada. Pode ser deputado, mas é safada. É isso, presidente. Que as pessoas têm que entender. O que vale mais na política, até o que é o dinheiro, é a palavra. Por isso que o vereador Juninho morra com os compromissos. Obrigado, vereador Ninho. Obrigado. Vejo que não. Tendo. Tendo na área. Tendo. 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 A Vossa Excelência faz um papel, conforme estava falando com a Vossa Excelência, vereadora Lívia, eu foco lá fora. Sobre questões de política, o que está acontecendo? A política está destruindo o mundo, o nosso país, o nosso Estado. Isso tudo é a culpa dos políticos. A Vossa Excelência sabe muito bem que nenhum político tem respeito hoje. Nenhum, nem eu, nem os demais políticos, eu falo cientes que eu estou falando e prova. Como que nós não vamos ter eleições? Tem aquelas pessoas que conhecem a gente, sabem do nosso caráter, sabem da nossa briga, e ela coloca no papel. Para me colocar uma pessoa que é assim, 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 eu voto em você. Poucos, vereador. O vereador, que é que eu acho que o único vereador que o voto, ele é um voto consciente e que as pessoas respeitam, é o da Vossa Excelência, e eu posso dizer também o meu voto. Porque eu estou diariamente com as pessoas, eu passo o que vem acontecendo, e eu sou sincero. Não vou, eu estou aqui perdendo dez vereadores, há últimas eleições, e vai contar muito. E eu posso ser um deles, porque eu posso ser um deles, porque eu falei que não vou fazer campanha para vereador, não vou me humilhar, e quem me conhece sabe o meu trabalho, e o trabalho que eu venho fazendo nesses sete anos, que vai completar oito anos. Então, eu não preciso disso. Então, eu ganhando ou perdendo, eu vou estar sendo feliz. Agora, eu acredito, a Vossa Excelência sabe que eu sou um dos únicos vereadores aqui, praticamente, que sempre votei, se antes que eu estava votando, e convido. Eu sempre liguei aqui com a Laíra, com a Vossa Excelência, e com o vereador Precói, sobre projetos que estão em 45 minutos no segundo tempo, para ele votar. Porque a Vossa Excelência falou aqui. E a galera votava. Teve alguns quando votavam. Então, o que acontece? Hoje, eu entrei com o vereador, numa situação como o vereador Precói, que está aqui hoje, a Vossa Excelência foi mandada, no pior, no pior ano da minha vida, como político. Aonde que nós perdemos uma crise muito difícil, e onde que nós estamos numa pandemia, que em vez de unir os políticos, os políticos estão brigando, pensando em eleições para prefeito, para vereadores, e para presidentes, que é daqui a três anos. Vereador, a Vossa Excelência, a Vossa Excelência, sabe que em muitas coisas eu estou correto, a Vossa Excelência sabe que eu posso não estar interpretando certo, mas é o mundo que nós estamos vivendo hoje. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Vocês podem ter certeza, se eu ganhar de novo, podem ter certeza, eu vou procurar fazer o melhor. E se eu perder a eleição, eu vou torcer muito, que um vereador, igual a Vossa Excelência falei, que eu torço para o vereador que seja sério, que queira trabalhar para o povo união, que brinque com o povo, vou ficar feliz. A Vossa Excelência falou a mesma coisa, é melhor de perder para pessoas assim, do que perder para um tralha. Porque a maioria das pessoas que entram na política de uma forma errada, ela vai ter que manter o seu mandato, o seu mandato, errado, nos quatro anos. Porque como que um político, ele tem a sua eleição errada, ele vai manter o seu mandato correto. Não existe isso. É a mesma coisa se ele levantar uma casa errada, que ela vai terminar errada. Não tem como terminar certo. É lógica. E é o mundo que nós estamos vivendo. É o mundo que nós estamos vivendo. Aí, uns, que dourado a Bolsonaro, outros, Lula, outros, Sérgio Moura, que estão felizes. Que o cara saiu e hoje está elogiando o pessoal do PT. Olha só. Agora eu falo para vocês. Estamos num país democrático? Estamos. Mas qual a democracia que nós estamos tendo aí? Nenhuma. Democrático só na escrita. Mas na atitude. Nós não temos um país democrático. Se o vereador Luciano chegar lá, ele dá sorte, porque ele é uma pessoa que sempre vem na rede social, a vereadora Lini, porque ele mantém e tem capacidade para isso. Porque quem não tem capacidade para a rede social, vai passar vergonha. Porque ele tem que saber te alocar com o cara, porque ele não pode votar nele. Uma alocada que é inteligente, faz as perguntas, tem que saber responder. no ato. Agora você nem estabiliza. Então não é para qualquer um. Mas, se o outro candidato, deputado, governador, vereador, o que for, se você botar o posicionamento, o eleitor, votar o governador, o que for, eles não concordam. Descordam. Aí começa a briga. Não, eu é melhor, você é melhor. Aí tem o candidato que ele não presta para nada, é um safado, só que ele compra o eleitor, o eleitor faz o que? Ele é bom. Ele vai falar que é ruim. Ele vai falar que é ruim. O mundo que nós estamos vendo. Rapaz, se Valde hoje, com essa crise toda, da forma que Valde não aparece na rede social, não aparece na rua, se ele fosse o cara que tivesse aparecendo as pesquisas, a população então vai merecer uma coisa. Por quê? Porque ele tem como, tem que ter rejeição. Rodrigo Medeiro, Irmão, Rocha da Vila, Fernando Gac, Pastores Daí, se vier candidato, concordar a presidente, se vier candidato, um desses caráter que vai ter que ter um, que vai ter que ter um, vai ser pior do que Valde. Vai ser pior. Deus sabe que eu não estou prestesciando maldição. É a tendência da política, é a população. Igual você nessa sala. Vereador, as pessoas não estão mais como eram antes, as pessoas estão com olhos abertos, ouvidos, para ouvir. A Vossa Excelência, quantas vezes a Vossa Excelência falou ali sobre o partido, sobre isso, quantas vezes falou? E quantas vezes a Vossa Excelência viu o vereador olhar para o senhor e presta atenção? Pode falar aqui, vereador. A maioria das vezes a Vossa Excelência foi ali para quem é? Para mim, Vossa Excelência. Tá? Então, o que acontece? Estou pegando tão. E sabe quem está sofrendo com isso? Somos nós. Sabe quem vai sofrer com isso? Pior! É meus filhos. É os filhos de Vossa Excelência. São as pessoas na rua. Obrigado, vereador. E eu fico a teres conhecido, tá? Obrigado pela palavra.